E mais uma do TRX, um influenciador. Pega a cena, bebê. O bravo tem nome, hein? Em parceria com o Link Arts e a galera da Mafia de Samba. Tamo junto, família. Eu só reduzi uma marcha quando eu comecei a subir, teve um aí eu subi. Eu devia pedir agora mais uma, ok? Eu não vou ter nem nada. Continua em direita e depois iria em direita. E aí, viria a 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 direita. Caralho. Ah, caguei na muita cidade, velho, tem muita indústria. E sem conseguir ouvir o rompo do meu caminhão também, porque eu me montei com ele. A Marela, a Marela, a Marela. Vai! A Marela, a Marela, a Marela. A Marela. Continua andando para subir se não é uma bosta não voa. Vou pedir para ter na minha frente. Tentou. Eita, subida pesada da porra, bota. Eita, pra você ver, fila da porra. Se você tá aí no carro, bota. Aí, não. E chama na redução. Não vou reduzir. Não vou reduzir. Não vou reduzir. E aí, tem que... Tem que... Acelera um pouco. E faz o velho. Vai, vai, pode. O painel do meu comandante tá parecendo aqui esse painel do avião. Eita, Luiz. Pronto, agora a gente tá entrando em rodovíde. Ah, depois descontar o patrão. E aí, vem. 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 E aí, vem.